Aê! Santidade! Paz! Fala, Santidade! Hoje é o dia de você falar aqui nesse canal. Todo sábado eu paro pra responder a sua interação, seu comentário, seu direct, sua mensagem, que chega tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. Aliás, se você não me segue nas outras redes, vai lá me seguir. Todo dia eu paro um pouquinho pra olhar todos os comentários, todas as mensagens que chegam. Sempre tem alguém precisando de ajuda de verdade no meio disso tudo assim. É claro que tem muita gente que quer mandar um coração, um abraço, um beijo, fazer uma partilha, mas tem muitas situações sérias que acontecem nesse momento que basta uma mensagem, basta um pouco de atenção pra vida daquela pessoa se transformar, sair daquele buraco que ela tá naquele momento. E isso edifica muito a minha vida, saber que eu posso ajudar você de alguma forma através de uma mensagem, tanto aqui quanto nas outras redes. Separei algumas mensagens. Tá uma arataca, vocês não têm noção da arataca que tá aqui, porque o celular tá carregando e tem mais um monte de coisa, tem luz ligada, tudo na mesma extensão. Afemaria! São José que protege a gente aqui nesse vídeo! E eu fui fazendo o quê? Eu fui printando essas mensagens e vou deixando no meu celular pra trazer pro Fala, Santidade, tá bom? Antes de mais nada, se você não me conhece, se você tá chegando aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu me chamo Ana Lúcia, eu sou a consagrada da comunidade Canção Nova. Se você gosta dos conteúdos aqui, por que você ainda não se inscreveu? Se inscreve nesse vídeo desse canal, ativa o sininho pra você não perder nada, porque toda semana tem conteúdo novo feito com muito carinho pra você. Vamos começar com a primeira interação. Eu não posso dizer o nome dela por causa do conteúdo, eu já ia falar o nome dela. Aí eu fui ver a fundo o conteúdo e vi que não é hora de partilhar o nome dela. Ela disse assim, ó, Eu estive na Festa da Misericórdia esse ano pela primeira vez. Foi inexplicável a extensão da misericórdia de Nosso Senhor na minha vida. Ele me encheu de graça, de amor, me usou como instrumento pra dar muitos frutos na minha comunidade, em especial na catequese, me inspirou na organização de retiro pros crismandos, pra pregar, tal, tal, tal. Ela vai falando da bênção que foi a Festa da Misericórdia, né, gente? Foi maravilhosa a Festa da Misericórdia todo ano, né? E esse ano eu estive aqui na Canção Nova. E ela vai contando que depois, quando ela voltou pra comunidade dela, ela foi movida a levar essa misericórdia pra todos, na catequese, nas pastorais, através dos retiros. Que coisa boa, viu? Aí chega um ponto da partilha que ela diz assim, Eu gostaria de uma direção espiritual. Eu sou empresária, estou passando por momentos muito difíceis na minha vida, em especial com meu marido e meu matrimônio. Pois trabalhamos juntos e eu gostaria de tentar levar ele em algum retiro voltado pra casais na Canção Nova. Por favor, me ajude me direcionando quando seria. A boa notícia é que dia 30 de junho tem acampamento pra casais aqui na Canção Nova. Olha, tô entrando aqui. Quando vocês querem saber, gente, algum evento da Canção Nova, qual é a agenda de eventos da Canção Nova, quem vai pregar, quais vão ser os horários do retiro que eu vou, do acampamento que eu vou, eventos.cancionnova.com Só você entrar lá. Quem é que vai estar nesse retiro? Alexandre Oliveira e a Roseni, os pais da Bia, né? A Bia esteve aqui há pouco tempo, né? Os pais dela vão pregar nesse encontro. Diácono, Nelsinho e Márcia Correia, Diácono, Valdir, Rodrigues e Ivana, o Lúcio Domício, o Padre José Eduardo. Gente, vai ser top. O Ministério de Música e a Canção Nova esperando por você aqui. Então, 30 de junho, acampamento para casais na Canção Nova, tá? Mas eu continuei com essa irmã dando uma outra orientação pra ela. Eu tava falando pra ela aqui que, primeiro, ela precisa investir na sua vida de espiritualidade de forma pessoal. Porque é maravilhoso, né? Quando você vem e tem um encontro pessoal com Cristo, e você é batizado no Espírito Santo, e você volta fervendo pra dentro de casa. Mas a gente não pode esquecer que aquele que ficou não viveu a mesma coisa. E a gente acaba falando, 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 falando e irritando a pessoa. A pessoa acaba criando uma resistência àquela vida que você está comunicando. Então, vamos comunicar com a vida. Mesmo que você não seja a pessoa da mensagem, mas muitas pessoas aqui passam pela mesma situação. Quanto mais eu sou de Deus e quanto mais eu falo de Deus dentro da minha casa, menos meu marido quer ir pra igreja comigo. Mesmo meu filho quer saber de ir na missa no domingo. Não é assim? Então, comunique com a sua vida. Invista tempo. Até porque aquilo que você viveu aqui, na Canção Nova, nossa, o vizinho tá animado, no final de semana foi maravilhoso. Porém, esse carro precisa ser reabastecido, né? Você veio, abasteceu o tanque do seu carro, voltou pra sua casa a todo vapor. Mas a gasolina acaba, né? A gente precisa se reabastecer. Esses dias, olhando numa das pregações do Monsenhor, ele dava o exemplo de um lenço. Um lenço que é encharcado em um copo d'água. E ele sai dali pingando, né? Se você pegar naquele lenço, sua mão fica molhada, né? Porém, o lenço seca, gente. Precisa molhar de novo. Precisa encher o tanque de novo. A gasolina acaba. A gente precisa ter na nossa vida uma rotina pra preencher a nossa vida de espiritualidade. Dar prioridade de tempo pra Deus todos os dias na nossa vida. Porque vai chegar um momento que você vai desanimar. Sozinha. Sem gasolina, um carro não anda pra lugar nenhum. Pode ser um Porsche, pode ser uma Ferrari. Sem combustível, não vai pra lugar nenhum. A gente precisa estar constantemente se abastecendo do Espírito Santo, da Palavra de Deus, dos sacramentos, com o máximo de frequência possível. Comum, confesse. Não fique arrastando, sabe? Muito tempo aí num pecado mortal e comungando de qualquer jeito. Coloca a sua vida de espiritualidade no prumo. Coloca a sua frequência aos sacramentos no prumo. E a alegria que você experimenta aqui dentro vai brilhar. Brilhar na sua vida. Sem você precisar dizer nada. Tem uma pregação também do Monsenhor que a gente estudou há pouco tempo na playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas aqui no canal, né? E o Padre Jonas tava falando que Deus precisa da sua conversão pra que a sua família se converta. Às vezes a gente fica dizendo muito Ei, Flamengo, você não vai na missa? Quanto tempo que você não se confessa? Nossa, você precisa comungar. Nossa, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas Deus precisa que você se converta. É como o fermento numa massa de bolo. Quanto maior for a qualidade do fermento que você põe na massa melhor o bolo vai ficar, né? Se você põe um fermento fraco ou um fermento velho na massa do bolo ele vai crescer? Não. Você é o fermento da massa desse bolo aí da sua família desse pãozinho aí da sua família. Você precisa estar vivo você precisa estar viva pra fermentar aí aonde você está. É só você estar basta a sua vida basta a alegria da sua vida a continuidade da sua vida e quando houver uma oportunidade fala de Deus, né? Tinha um santo aí não vou lembrar qual que é o santo gente, eu sou ruim de memória pra essas coisas mas tinha um santo que dizia, né? Fala de Deus com a sua vida e quando tiver oportunidade prega é assim vai falando com a sua vida aí no seu dia a dia e aos poucos vai contagiando aqueles que estão à sua volta também especialmente quando eles passarem por um momento uma situação difícil eles vão se lembrar de você uma pergunta que chegou na caixinha de perguntas na última sexta-feira toda sexta lá no meu Instagram tem caixinha de perguntas viu gente? vai lá me seguir e é muito atual o que ela falou a Maria Luísa um abraço pra você Ana, quais são as características das festas mundanas? hoje em dia as festas juninas são consideradas mundanas? ou Maria Luísa e todo mundo que tem essa mesma dúvida eu não gosto muito da terminologia festa mundana, música mundana não gosto muito disso eu gosto de pensar em festa pagã eu gosto de pensar em música pagã porque o paganismo hoje vai se alastrando nos corações com um esfriamento da fé muito grande mas o que que tem? o que que tem só mais um pouquinho? o que que tem eu chegar no balcão de uma festa da paróquia e tomar uma cerveja, uma caipirinha, um caipifruta? meu celular tá quase caindo aqui segura aqui, celular você não pode cair não que só tem você o que que tem, sabe? é o demônio do que que tem há pouco tempo teve o Juninho e o Casimir aqui na Canção Nova pregando sobre isso, né? o demônio do que que tem? só mais um pouquinho ninguém tá vendo qual que é o problema? ah, você é um carola, sabe? e a gente começa a prestar atenção que com essas permissões continuamente o paganismo vai se alastrando até mesmo dentro de um coração católico um coração frequente à Eucaristia frequente à Santa Missa então a gente precisa observar que tipo de música que toca nesse lugar o que que se serve na cantina desse lugar, sabe? uma festa pagã ninguém se importa se vai ficar bêbado ou não ninguém se importa se o outro tem uma fraqueza ao álcool ou não na festa pagã ninguém se importa com a música que tá tocando mesmo a música sendo uma flecha certeira que vai direto da alma sem passar pela razão o que que as músicas que tocam nesse lugar levam pra minha alma, alimentam a minha alma os shows que acontecem nesse lugar as peças de teatro, o que aconteça nesse lugar as exposições que aconteçam nesse lugar o ambiente nesse lugar alimenta a minha alma de coisas boas ou não? é isso que você precisa responder seja pra uma festa maior, né? ou seja pra um ambiente menor seja pra um relacionamento seja na hora que você pega o seu Spotify pra ouvir uma música esse ambiente, essa música, essa arte porque esses ambientes são envolvidos de arte, né? conduzem o que pra dentro da minha alma? alimento bom ou alimento estragado? é isso que você precisa saber mais uma pergunta da Geisa Jambeiro difícil falar o nome dela tava falando zambeiro Geisa Jambeiro um abraço pra você, Geisa Ana, enviou os links das suas músicas pra eu ouvir não tô encontrando olha, Geisa, deixa eu te contar uma boa notícia as minhas músicas e todas as músicas da Canção Nova são disponíveis gratuitamente nas plataformas digitais moleque, olha pra vida baixa aí o aplicativo do Spotify, da Deezer e todas as nossas músicas são disponíveis gratuitamente através das plataformas digitais a boa notícia é essa corre pra vida vai procurar as nossas músicas nas plataformas digitais porque elas estão disponíveis lá as minhas e de todo mundo da Canção Nova, viu? você entra lá, acessa as nossas músicas baixa aí o aplicativo do Spotify o aplicativo da Deezer e faz uma experiência gratuita gostou? faz a assinatura já tem mais de 10 anos que eu e meu esposo temos o plano família do Spotify somos eu, ele e outras pessoas da nossa família que ouvem todas as músicas de forma gratuita lá no Spotify já há tanto tempo as músicas do Padre Jonas eu escuto as minhas próprias músicas no Spotify então fica a dica pra você também tem a playlist músicas aqui da Canção Nova as músicas mais recentes todas elas têm clipes aqui no canal vou deixando os links de tudo por aqui precisa encerrar esse vídeo porque a bateria tá acabando a bateria da iluminação aqui já tá vacilando também obrigada você que ficou até aqui um beijo no coração vou deixar aqui do lado na tela final a indicação pra você pra você continuar curtindo o conteúdo aqui do nosso canal Deus te abençoe tchau, tchau